Eita, é o DJ JBR Que eu vou puxar o teu cabelo E eu vou fazer tu de mata Una,tama,tama,tama seqüensa de soca 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 saca soca 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 Soca... Direto da эконом Elder Demê-se aungue-soca... Demê-se aungue-soca-soca... É 700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Seu passage, sopa, sopa Soca, 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 so Soca 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 Direto do sub-roll Demensagem Soca Soca Sopa, sapa, 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 sapa Eu sou cara, eu sou cara